E aí, rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre a nova música de Brisa, que será lançada em breve, e também vamos falar um pouco da carreira da cantora. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações, e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, neste vídeo vamos falar sobre Brisa Star. Ela que, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes revelações da música brasileira nos últimos tempos. Brisa que apareceu para o mercado cantando a música, se joga no passinho ao lado de TJ, Tiago Jonathan, e ela é, assim, uma cantora mirim, mas que conquistou uma legião de fãs. É uma parada, assim, que é bastante, digamos que de Brisa Star e de Tiago Jonathan, é o uso do autotune. Inclusive, eu conversei com o pai aí de Brisa Star, alguns tempos atrás, e ele nos relatou que ele foi um dos primeiros cantores de forró a aderir o uso do autotune na voz. É uma marca registrada dele. Inclusive, logo após ele usar o autotune, diversos cantores começaram a usar, como um dos grandes exemplos, é Pepe Moreno. E outro cantor que eu conheci bastante, quando eu ouvi pela primeira vez, eu me encantei com a voz, foi TJ, Tiago Jonathan, na época em que ele cantava na banda Forró Boys. E em uma entrevista que eu fiz com o TJ, ele falou até sobre esse momento do uso do autotune. Eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. E quando eu fui crescendo, a primeira banda que eu vi usando aquele no forró foi o trio Caça-Níquel, que é o Juninho Pirato, que é o pai da Brisa. Naquela época, ele fazia muito sucesso em Minas Gerais, na casa dos meus avós, em Unaí, era o que tocava na rua. Então, assim, eu gostava muito. E quando eu vi, eu fiquei encantado. Usando no forró, assim, falei, cara, que fantástico isso. E aí, falei, se eu crescer um dia e for mexer com música, eu vou tentar usar isso, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí, foi aí que eu corri atrás de usar. O DJ André correu atrás comigo e a gente aprendeu. Mexer e comecei a usar nos shows, assim. E aí, meio que virou uma identidade musical minha. Hoje, quando eu gravo coisas sem o efeito, as pessoas estranham um pouco a minha voz. Elas já acostumaram a minha voz com aquele efeito. Mas tem também aqueles que criticam. Ah, quem usa esse efeito é porque não sabe cantar. Quem usa é porque não tem afinação. Não é verdade. Eu mesmo uso porque eu gosto. Primeiro, porque eu gosto. E segundo, porque virou uma identidade musical minha. Hoje, se você falar no forró, quem usa... Uma pessoa que usa um efeito hoje no forró, que é uma referência, sou eu. Exatamente. Eu não estou falando, me engrandecendo com isso. Jamais. Mas, assim, as pessoas dos estúdios me contam que as pessoas chegam lá para gravar e falam, olha, eu quero usar aquele efeito do TJ. Pois é, rapaziada. E como o TJ, Thiago Jonathan, da região de Minas Gerais e tal, ele era muito fã de Juninho, do trio Caça Nica, porque na época a banda fazia um grande sucesso e tempos passaram e TJ se encontrou com Brisa, que é filha de Juninho. E eles foram lá e cantaram a música juntos e hoje a música se tornou aí esse grande sucesso. E uma das coisas que me chama bastante atenção de Brisa estar é o jeito dela cantar, que, para mim, ela canta super bem e alguns sites já estavam até intitulando ela como a fada do forró. E aí, vocês concordam com esse apelido que colocaram em Brisa estar? Deixem aqui embaixo nos comentários, deixem aqui também se vocês gostam da cantora ou não gostam, enfim. Mas o que nós vamos falar é sobre a nova música dela que se chama Prometi, que será lançada hoje. Posso ser que quando você já está vendo esse vídeo, a música já está lançada, já está fazendo aí um grande sucesso. Como eu falei para vocês, Brisa estar começou aí a aparecer para o mercado com a música Se Joga no Passinho, ao lado de Tiago Jonathan, ou seja, um feat. A outra música que chamou a atenção no público e que, sem sombra de dúvidas, está fazendo um grande sucesso é a música Cena de Amor, em parceria com Zé Vaqueira, ou seja, um feat também. Então, ali, as duas músicas para Brisa estar, já que ela é muito nova nesse meio artístico e, sem sombra de dúvidas, já que ela começou a fazer sucesso na pandemia, falta ainda um pouco de experiência na carreira dela. Acredito que, de agora em diante, ela vai tirar isso de letra, porque hoje, assim, com as redes sociais, você já acostuma mais com o público, mas nada é como você sentir o calor humano ali de dar no show tal, enfim. E aí, rapaziada, agora a Brisa vai lançar a música Ela Solo mesmo cantando e isso vai ser um grande desafio, ressaltando, lá atrás, antes mesmo dela estourar com a música Se Joga no Passinho, ela já tinha gravado algumas músicas solo, porém, não tomou grandes proporções, só a partir da música com o feat que a música estourou. Aí, agora, para ela mostrar o seu grande potencial, que eu acredito que ela tem e muito, ela vai lá e lança essa música aí para ver como que vai ser a reação do público. Eu não tenho dúvidas que essa música vai fazer um grande sucesso, porque, pela idade de Brisa Estar, ela pôde levar um público muito jovem para o seu lado, aquela juventude ali de 14, 15, até os 25 anos, as pessoas abraçaram demais esse projeto dela. Enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários de onde que você é, se você aí já está ouvindo a música Prometi de Brisa Estar, até eu estava vendo aqui, Prometi a música, estava lá no perfil dela dando analisada, e aí, rapaziada, eu acho que essa música aí vai pegar, e sem sombra de dúvida, a Brisa é um sucesso. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários, e muito obrigado, não se esqueça de assistir esse vídeozinho que está aparecendo aqui lá, porque está muito top, você vai gostar demais. Um abraço e até qualquer momento.